Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a pai que não comprovou que filha maior de idade não precisa de pensão alimentícia. Daniel tem 28 anos e acabou de se formar no curso de educação física. Ele tentou conciliar trabalho e estudo durante um ano. Dormia apenas 3, 4 horas por noite. Por isso, decidiu sair do emprego e se dedicar à faculdade. Ele conta que só conseguiu concluir o curso e se sustentar porque recebia pensão alimentícia do pai. Com o dinheiro de um estágio você não paga as suas contas. Aí você está estudando, está estagiando, se você estiver sozinho, você não consegue pagar as suas contas. Assim, você precisa de ter mais uma renda, além do estágio. E aí que a pensão ajudou bastante. A lei diz que o pagamento de pensão alimentícia é obrigatório até os 24 anos se o filho estiver estudando. Quem não cumpre com essa obrigação pode ser preso, ter os bens penhorados ou o nome negativado. Em Minas Gerais, um homem foi preso depois que atrasou o pagamento da pensão da filha maior de idade. O pai recorreu ao STJ e alegou que a jovem poderia arcar com o próprio sustento porque tem mais de 18 anos. Ele disse também que não tem capacidade financeira de pagar a dívida e que se fosse preso, os outros filhos menores de idade ficariam na miséria. Ao analisar o caso, o relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório. Afirmou ainda que o simples fato da filha ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de se sustentar não é prova de que ela não precisa dos alimentos e a maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Com isso, os ministros da terceira turma negaram o pedido de habeas corpus.